Isto agora para as redes sociais é fantástico, vão-me insultar e vão-me dizer, a Marinho vá para isso, estou-me a cagar para isso, deixem-me dizer. Estou com vontade de dizer isto, estou-me a cagar para isso. Esta é a mais recente de uma longa lista de declarações e atitudes polémicas de Sérgio Conceição. O treinador do Futebol Clube do Porto é conhecido por ser frontal, direto e facilmente se percebe porquê. Aquilo que me vem no momento à cabeça, aquilo que é o meu sentimento, eu expresso, não tenho problema ao seu mente nenhum. Durante a pré-época, o treinador azul e branco desentendeu-se com Danilo, capitão da equipa. O episódio ficou sanado dias depois. Já em setembro, foi Nakajima o alvo da fúria de Sérgio Conceição. São conversas nossas, difíceis, porque ele fala japonês ou português, mas pronto, nós tentamos comunicar. Não basta ter contrato com o Futebol Clube do Porto, é preciso senti-lo. De jogadores da própria equipa a adversários, no final do clássico com o Benfica na última época, que a Conceição não cumprimentou João Félix, um dos melhores amigos do filho Rodrigo. Só para dizer que dentro das quatro linhas é uma coisa, fora é outra. E o jogador em questão, o ano passado, tenho a minha casa a passar férias, só para vos dizer. E pode ir este ano também, não há problema, só tenho que pagar a viagem. Depois o almoço e o pequeno almoço, isso já pode comer à borla, não há problema. Com o Benfica, de resto, não foi caso único. Em janeiro de 2018, Sérgio Conceição referiu-se desta forma a Rui Vitória. Faz-me lembrar um boneco, um boneco que o meu filho tem em casa, que não tem expressão. E depois tem o modo agressivo, que ele carrega o modo agressivo e ele cerra, é verdade, é verdade. Depois carrega o modo padre e ele mata as mãos assim. Eu não sou desses, eu não sou desses. Na última época, ainda assim, os episódios mais mediáticos aconteceram com o Sporting. Episódios em que a personalidade forte de Conceição veio ao de cima. Após a derrota na final da Taça da Liga, a equipa do Porto não esperou pela entrega do troféu ao Sporting. Basta os jogadores do Sporting para levantar o troféu. Nós não precisávamos os jogadores de fórum para levantar o troféu, penso eu. No Jamor, nova derrota com os Juliões na final da Taça de Portugal e nova polémica. Desta vez, Conceição recusou cumprimentar Frederico Varandas. Vimos através das imagens que quando subiu à tribuna não cumprimentou o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e depois disse-lhe qualquer coisa nas costas. Quer nos explicar o que é que se passou? Não. Porquê? Porto não quero. Uma coleção longa de polémicas e frases polémicas em torno de Sérgio Conceição, um treinador que assume falar com o coração perto da boca e a quem é difícil ficar indiferente. Não sou hipócrita, não sou falso, pá. É isso que quero que entendam.